Através da Vieira de Minho TV, estamos aqui no agrupamento de aulas com o Sr. Diretor de Agrupamento, o Sr. Professor Fernando Gomes, que nos vai dar conta da abertura deste novo ano letivo. Fim do que estão todas as apresentações, como é fazer este balanço. Muito boa tarde, Sr. Diretor. Como é que correu a abertura deste novo ano letivo? Boa tarde, boa tarde auditório da Vieira de Minho TV, boa tarde comunidade educativa. Ora, à semelhança do ano anterior, o modelo utilizado para a abertura do ano letivo foi exatamente o mesmo. E porquê? Porque mereceu da comunidade educativa toda a apreciação positiva do mesmo e obviamente se mereceu essa apreciação teríamos obviamente que o repetir. Portanto, mantivemos exatamente a mesma lógica de início da abertura do ano letivo com as recepções aos diversos anos e ciclos que compõem este agrupamento de escolas. Começamos com a educação pré-escolar, na passada quarta-feira, nos quatro centros de ensino básico do nosso agrupamento, aqui no Domingos de Abreu, no Centro Escolar do Cávado, no Centro Escolar de Roças e no Centro Escolar de Liofrei. Seguimos também o mesmo modelo para o primeiro ciclo, exatamente com a mesma lógica, nos quatro estabelecimentos em separado, para podermos ter a oportunidade de fazê-lo de uma forma que pudesse permitir aos engrados de educação e a todos os alunos o conhecimento do funcionamento do regulamento de escolas, como é óbvio, que é sempre importante no início do ano letivo, e hoje terminamos com as recepções na Escola Básica e Secundária Vieira de Araújo, aqui, e que terminou agora mesmo com as recepções ao décimo ano do ensino secundário. Ora, o modelo utilizado foi tão simplesmente este, até porque toda a comunidade já o conhece, quisemos dar à comunidade educativa de Vieira de Minho a ideia de que o agrupamento de escolas, porque não vive sozinho neste mundo, trabalha diariamente com um conjunto de parceiros que são diretos e indiretos, mas sobretudo aqueles de mais proximidade, os diretos, a referir, por exemplo, a Câmara Municipal de Vieira de Minho, a Escola Segura, a Barra GNR e demais entidades de segurança, a Associação de Pais, a Saúde Escolar, também o Conservatório de Música de Guimarães, e dos diretos são estes que me ocorre dizer. Claro que há outros, como é óbvio, mas esses sempre na retaguarda, estou a lembrar, por exemplo, da CPCJ, entre outros. Portanto, o balanço, se me é permitido fazer um balanço, e daquilo que me é possível constatar, obviamente que está, porque está tudo a postos, e porque não houve nenhum feedback negativo em relação a isso, só posso depreender que a comunidade está pronta para iniciar as aulas, está a postos, as instalações estão todas preparadas, e pronto, uma contingência ou outra inicial, que deve ser precavida antes do início, e que, obviamente, com a nossa intervenção foi feito. O que é facto é que, pronto, está tudo em pleno, na próxima segunda-feira, dia 17, as aulas para o segundo, terceiro ciclo e secundário de ensino aqui na Escola EBS começará, se bem que já começou para a educação pré-escolar na quinta-feira passada, e hoje para o primeiro ciclo. Quais são as novidades que este novo ano letivo vai trazer aqui para o grupamento de Escolas Vieira de Araújo? Olha, são muitas, muitas, tantas que até tenho que correr de uma cábula que tenho aqui comigo, mas pronto, vou tentar resumir, obviamente. Olha, começaria por novidades, enfim, por ventura, conquistas e novidades. Mercê de um esforço conjunto entre a Associação de Pais, o aprovimento de Escolas e a idilidade, conseguimos, junto da tutela, a abertura de duas turmas para o primeiro ano do ensino básico, aqui na Escola Básica de Inves de Abreu, com mais uma turma, e na Escola Básica de Roças. Tudo isto na tentativa de, de alguma forma, diminuir o impacto negativo da lógica das turmas mistas. não conseguimos na totalidade, mas o que conseguimos é bastante importante e, obviamente, que a comunidade está reconhecida. Que mais dizer? A grande novidade também decorre da introdução da lógica da nova legislação que dá conta da flexibilidade e autonomia curriculares e que, decorrente disso, também há a introdução de algumas disciplinas, sobretudo nos anos iniciais de ciclo, o que também é uma novidade para... mas, obviamente, decorre da legislação em vigor, bastante recente, mas não deixa de o ser. Uma outra decorrência dessa circunstância e também da auscultação que fizemos no ano letivo anterior tem a ver com a circunstância de termos, depois dessa auscultação que fizemos à comunidade e, nomeadamente, aos nossos alunos, este ano, e de hora avante, até alteração em contrário, vamos dar início às atividades letivas desta feita com blocos de 50 minutos. Vulgo uma hora, mas são 50 minutos, potenciando, obviamente, digamos, o fim dos blocos de 45, até porque foram-se revelando, ao longo do tempo, algo ineficazes, sobretudo tendo em mente o sucesso dos alunos. Portanto, essa é a introdução das aulas de 50 minutos, como é óbvio. Mais novidades. Vamos ter, também, entre outros, vários clubes. o clube de desporto, o clube de jogos de tabuleiro, entre outros, se bem que destaco que no clube de desporto a ideia será avançar com... Está tudo preparado, parece e feito, como é óbvio, e tudo merecer do trabalho incansável do grupo de educação física. Está tudo preparado, dizia, para avançar com atividades que nós consideramos importantes e para as quais, curiosamente, temos todas as condições e mais algumas aqui em Vieira do Minho para a prática dessas novas modalidades inseridas nesse clube de desporto. Estou a falar da canoagem, da canoagem, para a qual temos condições de excelência bem próximas aqui de nós, aqui na barragem do Hermal, com equipamentos de grande qualidade, equipamentos para a prática e instalações, um conjunto de equipamentos de canoas, sobretudo de bastante grande qualidade, bastante boas para essa prática, material quase de nível profissional e de nível olímpico, o que é ótimo, e como é óbvio, vamos encetar esse início. Vamos também iniciar outra atividade, que é o BTT, vamos também introduzir atividade de escalada, ténis e torneios vários que prevejam, dentro do ano de multiatividades, outras atividades esportivas. Isto para todas as idades, como é óbvio, não há público salvo, para todas as idades constituem o conjunto de alunos do nosso agrupamento. Ora, que mais novidades é que há? No contexto da possibilidade de potenciar ao máximo uma aposta que tem sido uma aposta nossa no âmbito da internacionalização ou globalização do nosso agrupamento, porque é disso que se trata, basicamente, no ano anterior estivemos envolvidos em dois projetos, Erasmus Mais, sobretudo para a formação docente, e que ainda estão a decorrer, são projetos para dois anos, e que, estando a decorrer, obviamente foi uma oportunidade excelente para o agrupamento de escolas poder potenciar o seu conhecimento e a sua internacionalização, por assim dizer, ou a globalização neste mundo global em que vivemos. Como se não bastasse, a grande novidade nesta matéria é, e merece também do esforço do agrupamento de escolas e, em particular, também do Sr. Professor Paulo Barbosa, é a circunstância de também termos aprovados mais três projetos, Erasmus Mais, três projetos, o que significa que temos cinco projetos em simultâneo, sendo que estes três projetos, esses sim, são dirigidos a docentes, porque têm que ser acompanhantes, mas, sobretudo, a alunos e em grande número. claro que a informação sobre estes três projetos será dada a todo o tempo, será facultada à comunidade e, sobretudo, à nossa comunidade escolar, sendo que os públicos-alvo para esse efeito são os alunos entre o oitavo ano e o décimo primeiro. Como são projetos para dois anos, os três, os cinco, aliás, mas estes três novos, obviamente que o décimo ano é o limite para prever que consigam, digamos, o acompanhamento nesses dois anos. E agora, a pergunta que se impõe, porque toda a comunidade escolar está à espera destes desenvolvimentos, quando é que vamos ter obras aqui no agrupamento de escolas? Porque é a única escola que falta no parque escolar do município de Vivera de Minho e atrasos, retrocessos, para quando as obras cá? Ora bem, tem sido um processo não diria difícil, mas um processo que tem criado grandes expectativas em toda a comunidade, em mim particularmente, já que não diria que sou o principal interessado, mas sou a face visível desse interesse, o que é facto é que essas obras de requalificação destes espaços escolar que nós temos aqui da sede do agrupamento de escolas é mais do que uma urgência, é uma permanência, é quase uma obrigação. Recordo que em tempos idos estivemos, permita-me a expressão, morremos na praia porque estivemos quase, quase na, 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 com a requalificação no âmbito da parque escolar, portanto, isso foi uma oportunidade que entretanto segurou por condições, por circunstâncias alheias à nossa vontade, mas o que é facto é que agora surgiu esta nova oportunidade e o que está a acontecer é o seguinte, portanto, há esta criação de expectativas, tenha havido, enfim, um conjunto de de marxes no sentido de que esse processo possa ir por diante, claro que isto decorre de um protocolo entre o Ministério da Educação e a DIruidade, juntamente com o agrupamento, como é óbvio, sendo que quem assumiu essa responsabilidade da requalificação foi a Câmara Municipal de Vera do Minho e muito bem. O que é facto é que, pronto, fazendo uma espécie de balanço desde o timing em que isso foi lançado até agora, o que é facto é que já existe projeto, como é óbvio, é de conhecimento público, já existe cabimentação por parte da edilidade, segundo informações que vou recolhendo ao longo dos tempos com o Sr. Presidente da Câmara, já existe vontade, já existe um conjunto de situações e de trâmites preparadas, portanto, já existe vontade, obviamente, mais do que vontade, ansiedade, só ainda não existe, digamos, a requalificação propriamente dita, mas estamos a crer que ela venha a ocorrer a breve trecho. Mas o que é que falta? O que é que falta? Como lhe digo, penso eu que ocorrerá a breve trecho, porque aquilo que está, segundo o CREI e segundo informações que me têm sido veiculadas, pela tutela e pela edilidade, acho que falta, basicamente, uma declaração de cabimentação por parte da tutela, da compartilhação do Estado para a submissão ao Tribunal de Contas, que é um processo que demora cerca de 30 dias úteis, segundo o CREI, para a aprovação da obra e o seu começo. Basicamente, também já existe empreiteiro para a realização da obra, portanto, é basicamente isso. Agora, temos, confesso, decorrente também da aceitação do convite formulado pelo Acrumpimento de Escolas, pela Associação de Pais e pela edilidade, formulámos o convite para a visita aqui ao Conselho de Vieira de Minho e, sobretudo, ao Parque Educativo Escolar de Vieira de Minho, para uma visita ao Conselho e ao Parque Escolar por parte do Sr. Delegado Regional de Educação do Norte, Sr. Dr. José Mesquita, que acedeu gentilmente a esta nossa solicitação. Estará connosco no próximo dia 24 para conhecer a realidade que temos e, não sei porquê, mas também com base em alguns contactos que fomos tendo ao longo destes últimos tempos, a sua vinda cá, quiçá, poderá augurar algo de bom e, quiçá, o Sr. Delegado não trará porventura a notícia de que essa notícia de que a ambientação já exista e nos brinde de alguma forma com o início do processo de requalificação das instalações aqui da sede deste agrupamento. Estamos perto do fim da nossa entrevista. Uma mensagem para toda a comunidade escolar, agora que estamos a iniciar um novo ano letivo? Uma mensagem, uma palavra de solidariedade, de apoio, de tranquilidade, de disponibilidade para trabalharmos em conjunto, sendo que, seja de referir, o aspecto da segurança aqui também é uma das nossas preocupações, decorrente das parcerias que temos com a GNR, Escola Segura e outras instituições no âmbito da segurança, está tudo a posto e essa segurança obviamente vai ser reforçada, como é óbvio, em face dos excelentes resultados que obtivemos no ano anterior. Portanto, aquilo que eu posso dizer à comunidade é tão simplesmente isto. Está tudo a postos, está tudo pronto para, as instalações estão preparadas, os níveis de ensino estão todos prestes a funcionar em pleno, o que significa que só podem estar descansados, a comunidade encarregada de educação, alunos, só podem estar descansados relativamente a este início do ano eletivo, porque está a acontecer conforme previsto e conforme planeado. Muito obrigado, Sr. Diretor. É a entrevista aqui do Agrupamento de Escolas Vieira de Arujo com o Sr. Diretor, Sr. Professor Fernando Gomes. Já sabe, tudo o que se passa aqui em Vieira de Minho, aqui na sua Vieira de Minho TV, não se esqueça de subscrever o nosso canal de YouTube. Até já e muito obrigado. Boa tarde, obrigado.